Está tudo consumado. Em suas mãos entrego meu espírito. Em suas mãos entrego meu espírito. Posso ver uma forte batalha. O cenário é a velha irro de cruz. E nessa cruz há um homem inocente. Disposto a morrer pra salvar. De um lado marcham forças das trevas. Satanás e os anjos do mal. Mas do outro os anjos da glória. O confronto é no Golgotá. Toda terra estremece e aflita. E o sol se recusa a brilhar. Pois Jesus, lá na cruz pendurado. Ao céu sua voz ecoou. Consumado. Consumado. A batalha é fina. Consumado. A guerra acabou. Consumado. Consumado. É o fim do conflito. Consumado. E Cristo é Senhor. Consumado. 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 Em meu coração. A batalha continua. Prisioneiro sou. Prisioneiro sou. Nas garras do mar. Mas Jesus falou. Meu filho querido. A batalha já foi grande. A batalha. Que sonha na cruz. Por então. Compreender que. Meu Cristo. Enfrentou. As batalhas. Por mim. E a vitória. Vitória. Em mim é só o vencedor É só o sonho de mim Consumado A batalha é fina Consumado A guerra acabou Consumado É o fim do conflito Consumado Em Cristo é Senhor Consumado Em Cristo é Senhor Cristo é Senhor Amém 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 Amém